O que me lhe é essencial, eu sou o bloco que me lembro Hey shorty, nesta parte, tô sentindo a tua parte Nem sei, sei o que eu morro, eu vou contar de fazer um shorty Hey shorty, nesta parte, tô sentindo a tua parte Nem sei, sei o que eu morro, eu vou contar de fazer um shorty Don't wake you, Tim Kirby, fiz um turno, fica blurry És teus, don't so get lonely, pensei que eras o meu homie Hey shorty, nesta parte, tô sentindo a tua parte Nem sei, sei o que eu morro, eu vou contar de fazer um shorty Hey shorty, nesta parte, tô sentindo a tua parte Nem sei, sei o que eu morro, eu vou contar de fazer um shorty Hey shorty, shorty, nesta parte, tô sentindo a tua parte It's going to be so shorty, shorty, shorty But I'll never see sorry, vou dormir com fome I'm Johnny, I don't want it Baby, I'm gonna be with all my problems I'm gonna see you down my mouth, it's not you and me I'm trying to get down my mind, it's just you I don't want to touch with you I'm gonna fuck this, I can't see you Now I'm 39, I'm gonna be your body Then you know I'm a legal man Boy, it's my ass, baby Back, it's my ass, baby Stick with me, it's my ass, baby It's a ball, so it's my feet I bought it all the way Baby, I'm gonna be with you I'm starting to clean myself so bad Hey, shawty, n'estepani Te senti da tua amare Nei sei, sei da amare Contagio a fazer a shawty Hey, shawty, n'estepani Te senti da tua amare Nei sei, sei da amare Contagio a fazer a shawty